Jason X Quero preservar Ele ficou congelado por mais de 400 anos No futuro Mas o que é isso? Quem decidiu reanimá-lo Não sabia com quem estava mexendo Ele voltou ainda mais cruel E arrasador Ele foi modificado Jason X Ele não fala Vamos acabar com esse idiota Ele age Tela de sucessos Hoje 11h15 da noite No SBT